Vambora cantar! Vamos dançar! Não grito! Quem sabe canta? Quero ouvir! A gente sai escondido Pra beijar a boca E fazer a boca Sai, pão! A gente sai escondido Pra beijar a boca É doação Quando a gente se deseja Ainda já matam os íclus de coração Que querem nos destruir Mas o amor é forte Eles só vão conseguir Sai, pão! A gente sai escondido Pra beijar a boca O своего assim Não grito, a gente sai escondido Pra beijar a boca A gente sai escondido A gente sai 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 escondido Quer beijar a boca e fazer a boca A gente sai escondido Quer beijar a boca e não cair Quer me proibir Igual é boa Quer beijar a boca e não cair Tu vê meu gato que é um motel Mas quem vai me levar pra outra Também vai me levar pro céu Só pó A gente sai escondido Quer beijar a boca e fazer a boca Só pó A gente sai escondido Quer beijar a boca e A gente sai um A gente sai um Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai! Vai! Vai, vai, vai Perdiu pro ar Quem aqui está em casa Vai! A CIDADE NO BRASIL